Bem-vindo, torcedor, a mais um vídeo do CPR, o canal Porco Raiz. Se você não me conhece, eu sou o Léo Neto. Vou contigo até o final de mais um giro de notícias dessa terça-feira, 16 de março. Aproveite e leia também o nosso primeiro comentário fixado e a descrição do vídeo. Sempre coisa boa pra você aproveitar por lá. Deixa seu like, se inscreve se não é inscrito e vamos pra frente. O Ministério Público de São Paulo negou na noite de ontem o pedido da Federação Paulista de Futebol pela continuidade do Campeonato Paulista. Essa paralisação, antes determinada pelo Governo do Estado de São Paulo, se deu por uma recomendação do próprio Ministério Público. O Governo, em reunião com a Federação Paulista de Futebol, decidiu então empurrar a decisão para o Ministério Público. Esse, por sua vez, julgou as novas mudanças no protocolo e as argumentações da Federação insuficientes para reverter a decisão. Informaram que os hospitais estão com a sua capacidade totalmente tomada e, portanto, acha inviável voltar atrás. Hoje, haverá uma reunião entre a Federação e os clubes para definirem o futuro do Campeonato Paulista. O Estado de Minas Gerais realmente entrou na fase roxa e todas as competições de outros estados que aconteceriam por lá estão canceladas. A Federação Paulista de Futebol segue afirmando que a decisão do Governo de São Paulo e do Ministério Público foge totalmente de bases científicas, porque essa entidade afirmou e provou que o futebol, da forma que está sendo realizado, não corrobora em nada na propagação desse vírus. Novidades acontecendo, traremos para vocês. Vamos falar um pouquinho agora do caso Felipe Melo, pretendido pelo time lá de Itaquera, torcedor. Ontem, o jornalista Jorge Nicola, em conjunto com o setorista do time de Itaquera, afirmaram que houve comentário dentro desse clube de que o Palmeiras não iria renovar o contrato do atleta Felipe Melo, que vence no final do ano e que esse atleta poderia ser um grande reforço para eles. O próprio jornalista entrou em contato com Felipe Melo, que disse não saber de nada e que acredita, sim, ter seu contrato renovado junto ao Palmeiras. Disse o Nicola, que também entrou em contato com o staff do Verdão para buscar informações. E esse, por sua vez, informou que as negociações para as renovações estarão sendo retomadas apenas agora. Até então, o foco era as finais da Copa do Brasil. O que você pensa disso, torcedor? Será que não foi só um barulho para agitar a nossa estabilidade emocional? Conforme Danilo Coutinho, que é colunista lá do UOL, o Palmeiras deve anunciar a contratação do volante Danilo Barbosa ainda esta semana. O meio-campista de 25 anos, recém-completados, já foi treinado por Abel Ferreira e parece se encaixar sob medida no formato de jogo pretendido para esse ano pelo Verdão. É um atleta alto, versátil, que tem como principal característica formar dupla com outro volante para fazer a transição rápida da defesa para as linhas da frente. O time francês Unice pagou por ele 10 milhões de euros. Ultimamente, não vem sendo utilizado com muita frequência. Já falamos anteriormente sobre um possível problema no joelho, falta de cartilagem, o que poderia estar afastando o atleta dos gramados. Vamos acompanhando as notícias e traremos as novidades. E o Sevilha Futebol Clube tem interesse na contratação do Gabriel Menino e perguntou aos dirigentes do Palmeiras se eles aceitariam a inclusão de um jogador na negociação. Trata-se do extremo direito português, o Rony Lopes, de 25 anos, que tem contrato com o clube até junho de 21. No momento, ele está emprestado ao Miss da França e esse empréstimo termina em junho agora, quando voltará ao seu clube de origem, detentor dos seus direitos econômicos. Pelo site Transfer Market, o jogador está avaliado em 8 milhões de euros. O Sevilha, quando o adquiriu em agosto de 2019, desembolsou por ele a quantia de 25 milhões de euros. Analisando os números nesse site, não achamos que teve grandes atuações nessa última temporada, o que a princípio poderia justificar a queda de valor de mercado ou até mesmo supor uma possível lesão. Vamos verificar mais a fundo. Conforme o GE, o caso envolvido do atleta Gabigol do Flamengo foi encaminhado ontem ao Ministério Público de São Paulo, que analisa os autos e decidirá se o atleta e mais outras 57 pessoas serão processadas pelo crime previsto no artigo 268 do Código Penal. Desrespeitar medida do poder público para evitar a propagação de doença contagiosa. Os detalhes sobre os fatos já comentamos no vídeo de ontem. Caso você não saiba, dá uma chegadinha no nosso Porco Raiz News de ontem. O caso será analisado pela promotora a senhora Regiane Vinc Zampar Guimarães Pereira, do Juizado Especial Criminal que trata de crimes com pena inferior a dois anos. Conforme a Gazeta Esportiva de hoje, o Palmeiras se aproxima de conseguir o empréstimo do atleta André Horta do Braga. Esse jogador é um desejo do nosso técnico Abel Ferreira e parece que a negociação se encaminha para um desfecho favorável. Caso haja contratação efetiva, o atleta está avaliado em 4 milhões de euros. Entretanto, não haveria essa obrigação. André Horta foi treinado por Abel Ferreira no Braga, o Meia tem 24 anos e tem contrato com o seu atual clube até 2024. O nosso técnico Abel Ferreira participou hoje do programa Esport TV, onde foi entrevistado pela bancada e conseguiu registrar o maior espaço dado a um técnico de futebol numa entrevista remota. E Abel demonstrou toda a sua inteligência, seu preparo, a sua capacidade como técnico e como líder nato que é. Falou de futebol, falou de família, falou do Palmeiras, falou do Brasil e mais uma vez se consagrou como grande técnico. Aquele que não tinha títulos, mas hoje tem, aquele que não tinha nome, mas hoje tem. Abel retorna ao mesmo palco que colocou a sua capacidade em dúvida para provar em loco o quanto conhece futebol, entre outras coisas. E é isso aí, torcedor palmeirense. Vamos ficando por aqui. Se gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E até o nosso próximo vídeo. Amanhã, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí